É aqui o amistoso Real Sociedade versus equipe sub-20 da E-Paracatu. As equipes aí se preparando para disputar a Copa MAPA 2024. Valeu, valeu, ganha aí, ganha aí, ganha aí, ganha aí, tá marcando, tá marcando, rouba, rouba. Vai, Zé, vai, Zé, vai, Zé, porra. É nosso, é nosso, calma, não, estou no chão, estou no chão, estou no chão. Olha, Guilherme, caralho, porra. Guilherme, eu estou com ela, Guilherme, eu estou com ela. Vem, 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 vem. Será o que você tem? Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Voltando, voltando. Vem, vamos, vamos. Porra, porra, porra. Fala não, Tarso, fala não, fala. Fala sim, Guilherme. Oi, assim é tu. Oi, chega, chega, chega. Ei, ei, ô Thiago, olha a mão que tu é, mano. Olha a mão. Deixa a mão na cara do cara. Vai começar assim já. Tá deixando a mão na cara dos moleques? Olha a mão. Vai, 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 vai. 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 Vai lá no ex, quebrave o seu. Vai, vai, vai. Não deixa, não deixa, não deixa. Mas é nunca. João, João. Cai, João, cai, João. Ô Tiago Ô Tiago Tá com medo dos caras, ô Marcos? Tá com medo de apitar os caras? Faça o seu trabalho Eu faço o meu, Altinho Tá? Faça o seu trabalho aí Pê, pê Você vai querer que faça Vai dentro Vai dentro, Lúcio Vai dentro Valeu, valeu Ô João Igorado tem um pra ti, ó Pra ter experiência O Marcos Atira a boca do lugar Chama os holandes Filma o gol aí Filma o gol aí Capricha! Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, Cláudio Já tirei a próxima Perdoa É nossa, é nossa É nossa, é nossa Pás, pás Ei Pás Ó Pás Pás Veh Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, Vem Vem, vem É nossa, é nossa Calma, meu último Calma, calma Vai, vai Vai, Dior Vai, Dior Vai, Dior Vai, Dior Você já tem que estar lá Porra Ah, não, vai te escuder, um Porra Segura, segura Segura ela Ei, ei Ô, Guilherme, Guilherme, olha aqui Guilherme, cunhá, cunhá Desse jeito e não dá Desse jeito e não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Certe aí, ô Ô, João Ah Tira, tira Volta um pouquinho Quem vai voltar? Você só vai, não orienta, não João Antes de sair, se orienta Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vamos, Isaac Vem, vamos, Isaac Vem, vai, Patrícia Vem, Guilherme Vai, Guilherme Vai, Guilherme Vai, Guilherme Ficou Ficou Não tem a bola de bola, você é a falta que eu falei, cara É a falta que eu falei, porra Semana toda desse jeito Você cura no meio de perna Ô, 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 ô Você tem a bola pra você dominar a bola? Peste cá, tem como que a bola tem que assistir a aula Todas as passões Rebota! 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 Ei, Taz, Taz, Taz! Ei, forte, Taz! Pode vir Ei, 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 entrando na área aí Ei, Taz, 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 Taz Vai, Taz, 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 Taz Ei, 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 você é maior mundo lá Cuidado aqui Calma, 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 Toca bola Calma, 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 calma 40 oito Vem, Barry Vem, Barry Dê, você tem um lugar aqui Vem, Whoo Quero, quero Vamos, vai Quero, trabajo blastia Freta Vai, Padol Vamo, Padol Vai, aí Valeu, Rússio João, João, João João, João Olha a bandeira Boa, Pablo Vamos, vamos André Boa, Pablo Arrasa, arrasa 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 Ei Ei O cara foi, tem que ir forte O cara foi, tem que ir forte Vamos, vamos, cara O cara foi, tem que ir forte Ei, ei, ei Tá certinho, goleiro Tá certinho, João Tá certinho, João Tá certinho, João Vai lá O que é? Tá deixando na mão toda hora Vocês estão certos Vamos, vamos Vamos Deixa o pé Deixa o pé Descumado a boca Vai lá Vai lá João Olha o prateiro O prateiro Vai lá Eu Fico Vai lá Fico Fico Amor Ataque, velho! Que graça, cara! Mas que ela é sede! Almei! Porra! Vai embora, Carlos! Vai embora! Vai na bola, Carlos! Vai na bola! Vai na bola! Sai daí, Rogério! Ô, João! Tira a boca do cu e conversa! Porra! Cira, fazia um jogo! Ô, Rogério! Fazia um jogo! Liga, liga, liga! Liga, liga! Vai! Tira aqui! Vamos, Pablo! 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 A jogada está de casa, você segura. A jogada está de casa. Zé, Zé, traz o gel para dentro do corpo. Ele está jogando de lateral? Traz o gel para dentro do corpo com a bola? Zé, Zé! Zé! Lateral, Zé, tem que vir. Zé, Zé, na escola, fizeram com o... Regolê! Regolê! Filipe! Filipe! Passa mal o cadastro. É? Uma lua dessa, bicho? Eu já estou cansado aqui. Olha lá. Põe atrás desse menino, é sacado, por favor. Deixa o aviso. Atenção! Atenção! É! É a costa que desce! Chega! É! É! O que é? É! 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 Obrigado. 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 Tiago, Tiago, se respeita o vejo, né Tiago? Tá respeitando esse confronto, tá? É isso? É isso mesmo? Com a tua da rosa, não Não vai pra cá, não Sai lá Sai da bola, Rogel! Sai da bola, Rogel! Rogel, Rogel! Sai da bola! Cê é surto! Tem cinco minutos que eu falei, caralho! Por favor! Capricha, Pablo! Capricha! Não adianta mais um! Ô, velho, velho! Mago, se tiver uma falta do lado de cá, cê chega só um pouquinho. Fazer um favor, só faz um cuidado. Obrigado! Tá! 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 Otávio! Investe um pouco com o Rangelo! O Zé que... Ô, Zé! O Zé que é no Pai Caifá! Você vê? Tá! Tá! Não tô na bola, Tiago? Vai na bola, Rogel! Vai na bola, Rogel! Boa, boa, boa! Ei! Tá trabalhando os dois lá, ó! Rangelo, investe! Rangelo! Vem! 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 Dá, dá, dá! Tira a boca daquele lugar! Vem! 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 Manda a po... Colaboração intensa! Ô, goleiro! Goleiro! Rafa! Ô, goleiro! Rogel, vamos goleiro fazer lá, fazer lá! Meu meu, goleiro! Sai, sai! Vamos! 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 Sai, sai, sai! Ganhou, Rogel! Ei, nossa! Caraca! Ei, ei! Calma, calma! Vai deixar! Ei! Então tem que dar cartão, Thiago! Toda hora! João, João! Tá bem! Beleza! Conversa mais! Aquela bola que o Andrei segurou! Pega a bola, Guilherme! Pega a bola! Dá uma bronca dele! Chama, xinga a mãe dele! O pai dele! A mulher dele! Vai, fala! A bola! Fala! Basta aí! Fala! 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 Valeu, valeu, valeu! Boa! Teste tipo mais forte! Ok! Bate aí mais dentro! Mais dentro! Mais dentro da área! Boa! Goa! Andrei! Abriou! Tento bater igual esteve! Da reta do Pedro! Tá muito sozinho, André, gente Tá muito sozinho, André, gente Passa o ponto E aí, Angelo, Angelo, veja você Ó, o Dez, ele tá sozinho Dez, ele tá sozinho, fecha, mas o que eu vou falei Entendeu? Aí, você vê, tá vendo? Ei, você vê Olha aí Toca a bola, cara É, não apareceu ninguém, tá certo Não apareceu o Guilherme Ei, aí, gente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bora da badia Vamos lá Vai na roça Vamos lá Agora, 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 agora... . 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?